A CIDADE NO BRASIL 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 BEM linkage KIDADE NO BRASIL самые A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL pelo menos um punhado de arroz pega com a colher põe lá e põe a panela em cima para ficar no coiço né destampear você tira a tampa da panela o destampear é tira a tampa da panela você tira a tampa da panela e faz uma cruz no arroz cozido dentro da panela ai vai fazer uma cruz com o que tá vendo eu ia ser detalhista eu falo assim você desenha uma cruz no arroz cozido dentro da panela como assim faz uma cruz você pega o sal e faz uma cruz de sal você faz uma cruz de pimenta do reino uma cruz de canela uma cruz de lá de pó de sei lá o pimpim eu não sei então é isso o cheiro sairá todo aqui tá falando que o cheiro sairá todo nós não somos responsáveis por qualquer problema que aconteça no seu arroz tá o seu arroz mudar o sabor mudar a cor virar ouro é diz que tem um negócio que faz o arroz virar ouro aí você depois coisa então é isso daí simples vou repetir para que você não reste dúvida eu vou repetir do jeito que está aqui mas os meus detalhes você volta o vídeo e presta atenção nos detalhes tá pegue um punhado de arroz coloque sobre a pia talvez você não tenha se vira depois ponha a panela em cima desse punhadinho tá dessa dessa coisinha e destampa a panela tira a tampa dela e faz uma cruz no arroz cozido dentro da panela o cheiro sairá todo essa é mais uma dica do oculto eu tô oculto porque o negócio que fala com a simpatia é porque né os as forças sobrenaturais vai ajudar você elas vai vir vai fazer assim vai tirar tudo o fedor do arroz e vai levar embora e você vai ficar sossegado ok esse foi mais um vídeo de simpatias para todos os fins do gore se você quer mais simpatias aqui no nosso canal você deixa nos comentários que tipo de simpatia sequer tá aí nós vamos trazer pra você aqui no canal do doutor gore eu fico por aqui meu povo galerístico o vídeo acho que eu vou deixar eu vou andar pra lá nenhum não vou ficar aqui eu vou fazer assim eu vou ficar aqui ó tá aí eu vou eu vou fazer assim e ir para um lado diferente aí eu já tô no lado diferente vocês estão vendo o vídeo aí do lado qualquer coisa explica aí também onde tá eu aparecendo para vocês clicar e se inscrever no meu canal e nós vamos embora ok 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 e aí e aí